O Cidade Alerta do Rio de Janeiro tá no ar, atenção! Dois homens foram presos hoje em Cambé, depois de praticarem vários roubos contra uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, hein? Você tá vendo imagem de um deles? Só que eles visitaram o local duas vezes, pelo menos, nos últimos dias, tá? Viraram fregueses, viraram clientes, perceberam que tava fácil demais. E aí, a polícia acabou encontrando esses dois, com eles a arma usada na prática do crime e as roupas, tá? As roupas que eles usavam, pelo menos, no momento desse último dos crimes, registrado pelas câmeras de segurança. Esse tipo de roubo em lojas de conveniência vai se tornando cada vez mais comum na nossa região, tá? Até porque essas lojas geralmente ficam abertas até mais tarde. Algumas funcionam 24 horas e não há aquela segurança de um supermercado, de uma loja um pouco maior. E como o movimento é muito grande, o que é que os bandidos acreditam? Vai ter muito dinheiro! Sempre roubam uma bicharia, né? Porque a maior parte dos clientes hoje acaba pagando com cartão de débito, com cartão de crédito. Mas olha aí! Entram armados e não pensam duas vezes ao atirar, tá? Esses dois, pelo menos, por enquanto, saíram de cena e estão presos. Daiane, ex-conta pra gente. São seis em ponto. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Cidade Alerta Londrina, no ar! As imagens do circuito de segurança mostram o ladrão amedrontando com uma arma a funcionária que está no caixa da loja de conveniência do posto, em Cambé. De repente, o comparsa do bandido também aparece de capacete e intimida a vítima. A mulher entrega todo o dinheiro do caixa para um dos ladrões. Momentos depois, a dupla vai embora. Esta é a segunda vez que os mesmos bandidos invadem um estabelecimento que fica às margens da PR-445. E logo depois desse assalto, policiais civis e militares, já sabendo mais ou menos quem seriam os dois bandidos que invadiram esse posto, começaram as buscas. E um deles, inclusive, estava na porta de casa com a mesma jaqueta utilizada no assalto, o outro também com a mesma roupa que usou para fazer esse crime. Eles estavam sentados ali em frente de casa como se nada tivesse acontecido. Quando os policiais chegaram para poder fazer a abordagem, eles tentaram vazar, tentaram fugir. Inclusive, foi um rebuliço só. Bateram em alguns policiais, precisaram revidar também essa injusta agressão. E nessa residência, os policiais acabaram encontrando também esse simulacro de pistola. Olha só, ninguém diz que isso aqui não é uma arma de verdade. E foi justamente isso aqui que foi utilizado para poder cometer esse roubo. E a placa também, da motocicleta usada. Eles retiraram essa placa aqui para que ninguém anotasse o número da placa. E aí, eles colocaram lá na casa. Tinha também nessa residência o capacete que um deles utilizava e aparece, inclusive, nas imagens do circuito de segurança. E o boné também. Está aqui ao meu lado, então, o delegado, o doutor Roberto Fernandes, que investiga essa situação. Vale lembrar, né, doutor, que maus policiais aqui da delegacia de Cambé já estavam investigando esse primeiro assalto, que aconteceu há mais ou menos um mês, um mês e meio, né? Também no mesmo estabelecimento. Aí acontece de novo e os mesmos bandidos. Exatamente. A polícia civil já estava investigando um roubo ocorrido em janeiro. Já se tinha mais ou menos a qualificação dos assaltantes. Aí, quando pintou esse segundo roubo. Quando isso aconteceu, o setor de investigação, então, de imediato, já repassou para os policiais militares que os suspeitos poderiam ser os mesmos e o endereço deles. Então, os policiais militares foram para o local e conseguiram abordar com muito custo, mas conseguiu fazer a abordagem desses dois rapazes que praticaram o roubo no estabelecimento comercial. Quer dizer, viraram praticamente, então, fregueses dessa conveniência do posto? Pois é, mas agora eles caíram, né? Então, a fuga deles ali não durou muito. Adriano Estropa já tinha várias ordens de prisão expedidas pela justiça. Ele e Cassiano Antônio Vieira, que também era fechado na polícia, foram presos. Um deles tem cinco mandados de prisões, então, já está recolhido por isso também. Um deles se negou a falar, disse que só ia falar em juízo, mas o parceiro dele confessou, disse que não praticou assalto, só foi junto, que estava precisando de dinheiro. Foi o outro que apareceu com a fita, né? Apareceu lá para chamá-lo para ajudar no roubo. Então, ambos foram autuados pelo roubo, por resistência, e eles utilizaram duas munições reais nesse simulacro. Então, foram também autuados por posse irregular de munição. Quer dizer, então, os marginais, os bandidos, nesse caso especificamente, o delegado até frisou para a gente, eles utilizaram aqui essa arma aqui, que é de brinquedo, né? Geralmente, isso aqui é utilizado naqueles jogos de airsoft, geralmente vem com uma pontinha laranja, eles retiraram isso aqui para poder cometer o crime. Quem que fala que isso aqui não é uma arma de verdade? Até mesmo o peso, né? O doutor está até fazendo uma afirmativa aqui para mim, até o peso também. E aí, o que acontece? Eles retiram aqui, ó, que está meio difícil de tirar, mas daqui a pouquinho no detalhe a gente vai mostrar. O delegado vai tirar aqui para a gente, tiram o carregador e colocaram as munições reais, munições verdadeiras, mas aí de um calibre .38, né? Para poder amedrontar as vítimas, é isso, né? Exatamente. Eles colocam a munição, fazem assim, a vítima vê a munição, no caso, eles usaram o ponto 380, né? Duas munições, e aí eles colocam para... Para dar veracidade. Exatamente, para a vítima perceber, ou pelo menos acreditar que realmente é uma arma real. E eu repito, eles tomam essas lojas de conveniências, essas pequenas lojas que ficam amexas aos postos de combustíveis, porque são elas que estão abertas nesse período noturno. Facilidade de fuga, postos de combustível, não tem parede, né? E aí a bandidagem sai agindo para tudo quanto é canto. A polícia acredita que esses dois, depois da prisão agora, também passem a ser responsabilizados por outros crimes. Novas vítimas devem procurar a delegacia. E aí